Oi, como vai? Eu sou o Adrián, meu sobrenome é Andrango, eu tenho 19 anos, minha data de aniversário é 27 de dezembro, eu sou do Equador, também eu moro no Quito, eu estudo Engenharia na Universidade de São Francisco, eu vou ser engenheiro, eu gosto da natureza e da música, eu me sinto feliz, eu sou positivo, eu sou alto, meu nome é Edith, eu gosto de animais, o nome do meu cachorro é Doggy, meu número de WhatsApp é 0999-227-910. Foi a prazer e me apresenta.